Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a CapitalisLab, por que eu tô com CapitalisLab da cabeça, galera, meu Deus do céu? Bem-vindos a Geopolítica, eu se mulei jogando com a Argentina aqui no canal do Aka, mas pra ter vocês comigo, pra quem gosta do trabalho, pra quem gosta dessa série, já desce aí, deixa aquele like na marotagem, só pra fazer aquela moral aqui, só pra dar aquela estilingada aqui no Aka, tá? Vamos lá, galera, é o seguinte, olha só, no último episódio, nós paramos construindo aqui um monte de coisas de energia, galera, né? Nós construímos mais alguns postos de petróleo e mais alguns postos de gás. O que que acontece, tá? Eu descobri, me contaram isso na live do último episódio, e depois também eu fui dar uma olhada e de fato tá sendo assim, se você construir um posto de petróleo em um lugar que deveria dar petróleo, esse posto em particular vai dar muito petróleo, certo? Só que quando você começa a colocar mais postos ao redor, na verdade, é como se esse petróleo fosse diluindo, tá? Você tem um aumento um pouquinho da produção, mas é muito pequeno, galera, é muito pequeno o aumento. E por que que eu tô comentando isso? Dado isso, né, nós construímos aqui nossos postos de petróleo, basicamente todos um muito próximo do outro. Confesso que eu nem me lembro. Aqui, nossos postos estão todos um muito próximo do outro, tá vendo? Então isso aqui não vai fazer efeito nenhum. Então o que que eu vou fazer, galera? Eu vou espalhar mais alguns postos de petróleo aqui, tá? E mais alguns postos de gás e também plataforma de petróleo pra tentar contornar isso aqui. Vamos ver se vai dar certo, já volto com vocês, vou fazer pelo menos uns 20 de cada aqui, já volto com vocês, galera. Beleza, galera, então, eu mandei construir uma outra plataforma aqui de petróleo, um outro posto de petróleo, um outro posto de gás, né? Basicamente eu tentei cobrir toda a Argentina aqui pra ver onde tiver, a gente vai extrair. Basicamente é isso que vai funcionar. Tem um cara aqui querendo fazer uma reunião comigo, vamos aceitar esse negócio. E, galera, também, né, uma coisa aqui bem importante que eu quero fazer é vir aqui na parte da indústria. Contratos aqui nas ações mesmo. Vamos clicar nas atividades. Vamos aqui na parte da construção civil, tá? E aqui nós já estávamos subsidiando com uns 5 bilhões, eu vou começar a colocar 15 bilhões aqui, tá? Por quê? Eu quero crescer o número de manpower disponível pra gente. Então vamos lá, galera. Aqui na parte de laboratórios, nós queremos construir mais 200 laboratórios, por favor. Consigo construir isso? Consigo, né? Tranquilo, perfeito. Construiu aí. E além disso, galera, aqui na parte habitacional, né, nós queremos aqui vir nas casas de péssimo, whatever ali. Vamos construir, vamos reformar elas aqui, certo? Outra coisa que eu vi aqui também, galera, é o seguinte. Aqui é Rosário e Rosário já tem uma estrada aqui pra Santa Fé e tem uma autoestrada aqui pra Córdoba, tá vendo? Então uma das coisas que eu gostaria de fazer aqui, né, se possível, é construir uma estrada principal que vai conectar Buenos Aires a Rosário, tá bom? Então vamos conectar isso aqui, constrói aí. Eu consigo fazer mais rápido? Não consigo fazer mais rápido. Eu consigo fazer aqui pra 12 meses, então faz pra 12 meses aí, tranquilo? Por isso eu consigo fazer daqui pra cá. Será que eu consigo? Não, eu não tenho força de trabalho suficiente, ok? Então, por enquanto, vai trabalhando aí dessa forma. A segunda coisa que eu quero fazer é vir aqui na moeda, galera. A nossa inflação, ela deu uma estagnadazinha aqui, tá vendo? A gente acabou de investir muito dinheiro. Então, vou dar uma porradinha aqui na economia, porque senão essa inflação não vai parar de subir, tá bom? Então, outra coisa que eu queria fazer eram alguns investimentos aqui no esportes. Basicamente, aqui na parte de disciplinas de esporte, eu quero colocar tudo aqui, tá bom, galera? Vamos fazer isso aqui. Isso aqui provavelmente vai dar o que falar, né? A galera não vai curtir muito a situação. Uma das coisas que eu acabei esquecendo de fazer é que nós tínhamos que ter alocado um pouquinho de recurso. Vou fazer isso aqui com esse orçamento. Vixi, até travou o jogo. Yes! Nós devemos ter alocado um pouquinho de recurso aqui na construção de dispositivos antipoluentes, galera. Porque senão vai dar ruim. Já ouviu falar daquele vai dar ruim? Pois é, a gente pode fazer aqui 20, pelo menos. 22, 4 até, ok? Faz 24 e aí depois a gente coloca mais, tá bom? Pelo menos assim a galera não vai me encher. E a outra coisa, não menos importante que eu vou fazer aqui, tá bem, né? Eu tô dando porrada na economia, tá vendo, galera? Eu vou mexer aqui. Nós vamos fazer mais uma PEC aqui, tá? A PEC do Imposta Menos, que é a PEC do Imposta Menos. Mais uma reformazinha tributária. Vamos criar essa reforma aqui. Eu vou tentar diminuir aqui um pouquinho o imposto pra faixa superior. Aumentar os impostos dessas outras faixas aqui, tá? Provavelmente essa galera aqui vai chiar, mas vamos tentar fazer isso aí. Grandes fortunas, vamos aumentar aqui em 5%. Parece que vai dar muito dinheiro, galera, mas no final do dia não dá tanto dinheiro, sinal. Isso aqui também a gente vai aumentar um pouquinho, tá bom? Vamos pra cá, Imposta Menos, tranquilo. Outra coisa que a gente quer, Imposto Corporativo. Oh no, o jogo não trave. Oh no! Não! Galera, o jogo travou, tá? Mas não tem problema, a gente faz de novo. Vamos lá, olha só. Ah, ele tá achando que eu não lembro das minhas ações. Vamos lá, vamos aqui, ó. Ações, construção, subsidiar. Coloca umzinho aqui na frente, dá ok, perfeito. Era a primeira coisa a se fazer, certo? Segunda coisa a se fazer, galera. Aqui na parte de pesquisa, a gente precisava construir laboratórios. Então, vamos construir aqui, ó. 200 laboratórios. Não era isso que a gente construiu? Era isso, né? Outra coisa, a gente melhora, né? A gente não só faz, mas como a gente melhora a situação. Vamos construir aqui 500 antipoluentes aqui, ó. 500 antipoluentes, tá vendo? Constrói aí. A galera vai achar bom, ok? Outra coisa que nós vamos fazer, galera. Confesso que eu não me lembro o que era agora. Mas vamos aqui na habitação. Vamos aqui nas casas com péssimo. Aliás, antes, nós vamos construir aqui nossa estrada, certo? Ligando Buenos Aires ali. Isso aqui é importante. Tem aqui, transporte, ok? Construção. Estrada principal daqui até aqui, por favor. Perfeito. Construiu. Dá pra alocar mais mão de obra aqui? Dá pra terminar em cinco meses, perfeito. Termina em cinco meses, tranquilo. Estrada principal daqui até aqui. Dinheiro não tá sendo problema, então vamos gastar esse dinheiro aí, galera. Coloca mais aí em dois meses, tá pronto, perfeito, ok? Bem, alocado com sucesso. Fechou agora na parte da habitação. Vamos colocar aqui, vamos reformar aqui de vinte e três mil casas. Perfeito. Reforma mais tá pouco. E além disso, na nossa moeda, galera. O que eu vou fazer? Alterar as taxas de juros aqui, né? Vamos pra quinze por cento a mais, porque o negócio tava travado. Agora deixa eu fazer um save, galera, só pra garantir. Agora, galera, nós vamos pra nossa reforma novamente, tá? Foi onde deu problema. Valor agregado. Vamos diminuir ainda mais. Vamos criar uma nova reforma. Isso aqui vai ser a reforma menos. Vou colocar um menuzinho agora, porque tá dando azar do outro jeito, tá? Imposto de renda. A gente vai diminuir um aqui. Aumentar dois aqui e dois aqui. Perfeito. Vai no reforma menos. Adiciona lá. Grandes fortunas, galera. Grandes fortunas. Vou aumentar aqui. Perfeito. Reforma menos. Adiciona reforma. Não vou mexer na herança, que é a que tá dando problema. Imposto corporativo, galera. Imposto corporativo é sobre as receitas, né? Consigo diminuir aqui 2%? Será que eu consigo? Será que a galera não acha ruim? A galera acha ruim. Só que a gente vai diminuir, tá bom? 2% aí. Pra crescer mais. Além disso, é o imposto corporativo. Imposto sobre o faturador. Oh, God. Oh, no. É, aparentemente, mexer na... Fazer a reforma tá difícil, galera. Vai dar certo, vai dar certo. Aqui, galera. Eu só vou com esses 3 impostos aqui, tá? Porque tá travando. Inclusive, a minha PEC chama Trava Mais. Porque tá travando tudo, galera. Realmente não tá indo. A outra coisa que eu quero fazer aqui é na parte de esportes, né? Vamos aqui de novo. Vamos só com metade primeiro. Depois a gente adiciona o resto, galera. Pra não causar tanta revolta assim, né? Que a galera, aparentemente, não gosta de investimentos nos esportes, né? Tava todo mundo reclamando ali quando eu fazia isso aqui. Vamos ver se assim a galera não reclama, né? Outra coisa que eu gostaria de fazer também é passar uma proposta de aumento do salário mínimo, tá? Aumento do salário mínimo. Se bem que o salário mínimo vai aumentar o desemprego. O que tá ok, pra ser sincero? Vamos aqui na legislação. Aliás, vamos tentar fazer isso aqui, né? A gente vai colocar uma grana aqui também, tudo bem. E aqui na parte do salário mínimo, né? A gente vai tentar subir ele pra 280. Será que vai? Será que 280 vai, galera? 280 vai, hein? Nem colocar em reforma. Vamos colocar uma reforma aqui. Salário mínimo. Reforma do salário. Isso aí. Reforma aí pra 280. Cria a reforma, tranquilo. E a... Oh, God. Travou de novo. Não é possível. Não é possível. Ok, galera. Eu decidi deixar o salário mínimo de lado, tá? Deixa as coisas acontecerem aqui. Revoltas vão acontecer, né? Eu dei muita porrada na economia. Galera, no geral, não gosta quando a gente faz isso, né? Tem revolta em tudo quanto é lugar aí agora. Vamos adicionar... Ah, não quero adicionar reforço policial em tudo. Adiciona aí. Ah... Adiciona aí. A população. E aqui. 0,98. Adiciona aí. Tranquilo. Ok. Ah... Adiciona os devidos reforços aí. Isso tá ok. Ah... Todo mundo tomando as praças. É a vida. Ah... Reforça caminho. Tranquilo. Ok. Ah... Só que, galera. Nós, né? Fizemos uma baita movimentação na nossa economia aqui, né? Eu sinceramente nem sei como é que esse orçamento vai ficar. Vai ser interessante ficar de olho. Galera tá sendo... Oh, God. Pera aí. Ela tá sendo sequestrada. Reforços chegaram. Reforços chegaram. Reforços chegaram. E barricadas levantadas, né? Eventualmente esses caras desistem aí de fazer essas rebeliões, tá, galera? Mas só pra mostrar aqui rapidinho pra vocês. Olha a quantidade de poços, de gás e de combustível e de tudo aqui que a gente criou. Certo? Agora sim. Olha no litoral aqui, galera. Eu tentei sair espalhando tudo no litoral, tá? Tudo que desce ali a gente fez. Vamos desmantelar isso aqui na Rússia assim. Deixa eu só garantir. A gente tá fazendo as autoestradas aqui. Eu gosto dessa ideia. Eu preciso de alguns aeroportos internacionais também, que eu confesso que eu não olhei... Ok, pronto. Eu tenho esse. Mas esse mais um. Sinceramente eu não tenho tanta certeza assim. Mas eu preciso de alguns aeroportos nacionais aqui também, né? Eventualmente nós queremos fazer isso, né? O fato é... A gente tem que esperar um tempinho aí, galera. A gente tem que esperar um tempo passar aí um pouquinho agora. Porque nós queremos saber exatamente quanto de grana a gente vai conseguir fazer, né? Quanto com a gente vai conseguir movimentar a economia com isso aqui. Cara, você quer me vender algodão? Eu não tô afim, não. Sorry. Não, 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 não. Quero algodão, não. O que foi? Buenos Aires fazendo zoeira. Obrigado, Hermione. Tamo junto. Para a Olimpíada sem surpresa. Ok. Deixa as coisas acontecerem aqui. Eu já volto com você. A galera tá reclamando aqui dos laboratórios. Tá vendo, galera? Sem que a gente mandou fazer 200 laboratórios, né? Uau. Mesmo assim eles estão pra explodir? Não, né? Pior que estão, galera. Uau. Vamos fazer mais 200 laboratórios aqui. Esses laboratórios acontecendo. E vamos aqui na habitação, né? Nós queremos reformar, continuar a nossa reforma de casas aqui. A gente pode tomar mais 20 mil pelo menos. Então, reforma mais aí que tá pouco. Ok. Reforma aprovada, tá? Essa é a reforma que eu diminui muito o IVA. Eu diminui muito o imposto da classe mais baixa, tá? E o homem tem impostos dos outros lados, tá bom? Ah, isso aqui vai diminuir um pouquinho a minha arrecadação. Mas eu tô tranquilo, galera. Eu realmente tô tranquilo em relação a isso. Porque eu acho que a gente vai ter grana aqui tranquilamente, tá? Vamos dar mais 150 milhões aqui pro Uruguai, né? Pra deixar ele feliz com aquilo ali. Vamos dar uma olhada na nossa inflação, galera. É muito importante a gente manter o olho aqui na nossa inflação. Que ainda tá subindo, né? De alguma forma. Eu vou aumentar em 15% aqui de novo pra tentar dar uma controlada. Ah, o que que tá rolando? O Paquistão declara guerra contra Israel. Uou! Guerrinha acontecendo no mundo aí, hein? Aumenta a taxa de juros, ok? O que que eu não vi aqui em você? Rebeldos parando de lutar, né? Tranquilo. Ah, deixa eles parar com essa zoeira aí. Pequena redução do número de segmentos de pobreza. Vamos tentar dar uma olhada numa coisa aqui. Vamos aqui na população, né? Interessante ver isso. A população aumentou um pouquinho. Gostaria que aumentasse mais. Tá aumentando devagar, né? A densidade habitante por quilômetro tá bem pequena ainda, tá vendo? Taxa de fecundidade tá tranquilo. Natalidade subiu um pouquinho. Eu gostaria que subisse um pouquinho mais. Taxa de contracepção tá alta, né? Eu acho que é normal. Expectativa de vida. Uou! 77 pra 95, galera. Holy cow! Isso aqui eu acho que é uma das maiores expectativas de vida do universo, não? Pior que é, galera. Nível Canadá e China. Uau! Insano isso aqui. Taxa de urbanização tá muito bem, obrigado. A taxa de imigração tá negativa, o que é ruim. Quer dizer que as pessoas tão saindo do nosso país e indo pra outro lugar. E o desenvolvimento humano, o IDH, tá em 99. Pera aí. Imigração. Saindo daqui e indo pra lá. Se tá negativo, na verdade, a gente tá ganhando mais pessoas. Ok. Não, então tá tranquilo, né? Então tá tranquilo. Por enquanto, é isso. Tá bom? O que que tá rolando aqui? Israel foi pedir ajuda na ONU. Ok. Pede ajuda aí, que tá pouco. O que que tá acontecendo aqui no mundo, galera? Se tem algum desastre por aqui. Tem um desastre aqui em você. Mandar 100 milhões. Cara, tem desastre. A gente manda 100 milhões porque nós somos bonzinhos, entendeu? A gente ajuda a galera que precisa. Certo? É isso. Tá rolando? Rebelião acabou. Ok? Eu quero mandar uma graninha aqui pros caras, porque coitados, né? Toma aí 150 aí. Pronto. Fica felizão comigo. 17 ponto quanto? 0.7 bi? Uau! Graninha, hein, galera? Ainda tivemos um excesso desse... Uau! Olha isso. 17.51. Holy cow! Nossa, galera! É muita grana que tá sobrando. A gente pode investir em muita coisa aqui. De verdade, tá? Inclusive, vamos aqui nos transportes e vamos ciclovia... Vamos investir tudo aqui em transporte. Quanto ficaria? 10 bilhões? Uau! Muita coisa, né, galera? Muita coisa. Pera aí. Vamos com você. Vamos colocar tudo assim. Será que vai? E aqui transporte rodoviário também no máximo. Tá bom. Comenta aí, porque... A gente precisa aumentar esses investimentos, galera. Outra coisa, aqui na habitação. Vamos continuar melhorando as nossas casinhas. A gente pode... Mais 20 mil casinhas aqui. Tranquilo. Faz aí, hein? E é nóis. Libertação dos manifestantes. Tranquilo. Quanto tempo para essas coisas ficarem prontas? Ainda há muito tempo. Ok, vamos esperar. O Papa morreu, galera. Oh, não! Mataram o Papa. Na verdade, eu acho que ele morreu de velhice aqui, galera. Eu não olhei direito a notícia. Crescimento anual em 10.64. Crescimento está bem alto, né? A incislação de perigo temer sal. Paralisado. Tranquilo. Rebelião em Buenos Aires. Acabou. Tranquilo. Ok. Ah, galera. Vamos tentar passar a reforma agora, tá? Vamos tentar passar uma reforminha aqui. Primeiramente, vamos colocar isso aqui. Perfeito. Colocou lá. Segundamente, salário mínimo. Cara, trezentão de salário mínimo. Vai? Vai. Será que vai? Trezentão vai, hein? Passou. É isso. Só vai. A galera rebelou, né? Obviamente, né? Ah, que é isso? Aumentar o salário mínimo? Porra, é essa? Lógico que não. Vamos adicionar reforço policial e deixar lá, galera. Inauguração do porto em Buenos Aires. Com certeza. Ah, libertação da galera. Inquietação do chefe de estado. Olhando a fogueira. Oh, crap. Eu apareci lá na TV pra tentar parar a rebelião. Não rolou, galera. Realmente não rolou. Galera, olha que interessante. O nosso terceiro setor, né? Que mais contribui aqui pra nossa economia. Incrivelmente, é o setor de construção. Que é um setor que a gente vem investindo pesado, né? Principalmente porque eu preciso aumentar a quantidade de mão de obra disponível. Nesse setor. Então, acaba que tá dando certo, né, galera? Primeiro aqui, é... Produtos vendidos. Veículos utilitários, na verdade. Combustível e construção, né? Tá decente ali. Aumento da pobreza extrema. Não era exatamente o que a gente queria. Depois a gente vai dar uma olhada nisso aí. Manifestantes dos ecologistas, ok? Ah, o que que rolou, hein? Pobreza extrema. Cadê? Aumentou? Não, aqui tá descendo. Sei lá. Não, alguém mentiu. Mentiu. Ali tá descendo. Galera, uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer foi o seguinte. Aqui na parte de energia, nós temos que começar a desmantelar essas energias fósseis aqui, galera. Por quê? Basicamente, a energia fóssil é uma energia suja. É uma energia que traz muita poluição, certo? Então, eu vou começar a desmantelar isso aqui, tá? Por quê? Porque como nós já temos uma produção de energia aqui nuclear, e nós temos um superávit muito alto, tá vendo? De 31. Desmantelar isso aqui não vai ser tanto problema assim, não, galera. Eu já comecei desmantelando 100 ali, eu acho que tá tranquilo por enquanto, né? Deixo isso aí acontecendo. Outra coisa que eu quero fazer é continuar construindo nossas casinhas aqui. A gente pode fazer mais 26 mil casas aqui e tá tranquilo, certo? Certo. Galera, vamos colocar aqui verificação de igualdade de gênero no local de trabalho, tá? Porque isso aqui é uma promessa de campanha que eu tinha feito, tá? Então, vamos fazer ela aí. A galera tá declarando guerra contra o Egito, aparentemente. Aparentemente deu ruim em Egito. Inglaterra tá no meio. Então, isso aqui é algumas promessas, né? De eleição aqui que eu tô vendo. Inclusive, centro universitário eu tenho que fazer quantos? Mais 10 centros universitários. Acho que isso tá ok, né? Quanto a gente precisa desses centros universitários. Tá tranquilo. Pensão à família a gente vai ter que mexer. Um pouquinho. Isso aqui vai ser um pouquinho problemático. Hospitais, a gente tem que construir mais 20. Tá ok. Então, a gente faz esses 20 hospitais aqui. E basicamente é isso, né? O restante a gente meio que cumpriu tudo aqui já. Como é que tá nosso orçamento? Um dos melhores. Já teve melhor. Já viu mais dinheiro aqui. Mas, por enquanto, tá ok. A inflação apontou pra cima e levar é disparado. Eu vou subir isso aqui pra 200%. Vamos subir pra 200% e vamos ver se a gente segura essa inflação aí. Qual que é o problema, galera? Nós estamos crescendo muito. Tá vendo? O vento tá muito alto. Apesar da gente tá aumentando a nossa taxa de juros, O nosso crescimento tá muito alto. Porque eu tô fazendo muita coisa, certo? Talvez eu deveria dar uma segurada na mão aqui. Pra ser muito sincero. Não sei exatamente. Lei de salário mínima aprovada. Boa. Galera, vamos fazer os 10 centros universitários aqui que nós prometemos, tá? E vamos fazer aqui também, além dos 10 centros universitários, Qual que era a outra promessa? Acho que eram hospitais, né? Preciso construir mais 20 hospitais. Vamos fazer eles aqui também. Vamos aqui na saúde e previdência. Construção mais 20 hospitais, por favor, certo? Faz aí, tá? A gente precisa fazer esses negócios aí. E eu vou continuar aqui, inclusive, fazendo a melhoria das nossas casas. 23,600. Pronto, ok. Faz aí a melhoria das nossas casas. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, galera. Olha só. Construção já passou a parte combustível, né? Lembrando que isso aqui diminuiu dessa forma, Porque nós demos uma porrada na economia, subindo muito a taxa de juros, né? Isso dá uma segurada no crescimento e, consequentemente, dá uma segurada aqui também na nossa inflação, né? Se ela continuar estagnada ali, eu tô feliz. Se ela continuar subindo, a gente vai ter problema. Emissão do CO2, os recentes esforços compensaram, senhor presidente. Estudos demonstram que a nossa emissão do CO2 reduziram significantemente. De fato, nós estamos em conformidade com o objetivo para 2030. Algumas decisões sobre política ambiental devem nos colocar de volta no curso correto. Ok. Boa. Nosso relatório anual de transporte mostra que o número de carros elétricos cresceu para aproximadamente 10% da frota. Legal, galera. A galera parou ali de se rebelar finalmente, né? Deixa eu ver aqui como é que tá a questão do transporte. Tá de boa, né? Tá decente, tá decente. Tá de boa. A libertação dos manifestantes, tranquilo. Pedindo de adesão da República Dominicana na Mercosul. Ah, sou eu, né? Entra aí. É nóis. Tamo junto. Só vem. Opa, desastre aqui? Que coisa. Pode deixar que eu ajudo, Bolívia. É nóis. Conta comigo aqui. Eu sou a força da América do Sul agora, tá? Tem uma nação que é a força da América do Sul. Esse cara sou eu, tá bom? Como é que tá isso aqui? Deixa eu dar uma olhada na inflação de novo. Estão subindo, né, galera? Tá bom. Essa inflação aqui vai ser problemática. Tem sete por cento. Vamos deixar ela aí. Eu vou dar uma segurada agora. Tentar não mexer nas taxas agora, galera. Ah, beleza. Eu tava esperando aqui um pouquinho de mão de obra. Porque aqui na parte de poluição, nós queremos... Ah, não vocês. Eu quero construir isso aqui, tá? Construir quinhentos desse aqui, tá? Pra diminuir ainda mais a quantidade de poluição que a gente tá emitindo. E vamos construir mais setecentos e cinquenta desse aqui também, tá bom? Tá? Essa aqui vai diminuir bem a quantidade de CO2 que nós estamos emitindo. Ah, além disso, vamos continuar melhorando nossas casinhas aqui, galera. Vinte e dois, duzentos. Tranquilo? Fechou? Só vai. E é isso aí. Galera, agora o Brasil tá tendo incêndio aqui, tá vendo? Vou enviar uma doação, porque é lá na Amazônia, né? A gente tem que preservar a Amazônia. Ah, e outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, galera. Os postos que nós tínhamos feitos, que tinham sido feitos no episódio anterior, eles estão começando a ficar prontos aqui. Ainda não só os postos desse episódio, tá? Mas são os postos que nós tínhamos feitos no episódio anterior. Já tá em cento e dezoito dias aqui. Cento e dezenove daqui a pouco. Vamos até olhar aqui de novo, galera. Parte de energia, produção. Vinte e seis, né? Dois ponto noventa e um. Vinte e seis, dois ponto noventa e um. Petróleo de xisto, tem algum aí? Ah, vinte e seis, dois ponto noventa e um. Será que isso aqui vai pra quanto, hein, galera? Será que vai pra quanto? Foguetes espaciais pesados? Faz aí. Ah, vinte e seis, dois ponto noventa e um. Não aumentou em nada? Vinte e seis, dois ponto noventa e um. What the fuck, ó. Ah, ainda não tá contando, ok. Vamos lá, galera. Vinte e seis, dois ponto noventa e um. Vai e para. Mais um dia. Vez, mais dois. Pronto. Ali tem dez agora prontos, né? Talvez mais um dia pra atualizar isso aqui. Porque ele atualizou a quantidade, mas não atualizou aqui, né, galera? Vamos ver. Não aceitava. Por que que ele não tá inaceitado? Ah, relaxa aí, migão. Tá fazendo uns outros negócios lá pra deixar... Pra você deixar você feliz. Trinta e quatro e dez. Certo? Vinte e seis, dois ponto noventa e um. Até que o posto de iguais aumentou decentemente. Mas agora o posto de petróleo aumentou quase nada. Tá vendo, galera? Ah, e por quê? Porque eu tinha feito eles todos nessa região, né? Todos nessa região aqui. Então, acaba que não surge tanto efeito assim quanto gostaríamos. Ah, e agora, galera? Tem esses outros postos aqui que ainda faltam alguns dias pra ficarem prontos. Tá vendo? Ainda falta ali uns trinta dias pra ficarem prontos. O que você tá falando? Ocupação da galera aqui, dos ecologistas. É a vida. Vamos aparecer na televisão. Aparece aí. Vamos falar das medidas que a gente tá tomando. Hanukkah, vamos aparecer lá. Ocupação. Ocupação da televisão foi muito bem recebida. Tamo junto. É nóis. Então, tranquilo, né? Galera, é o seguinte. É hora de encerrar esse episódio. A gente vai continuar com essa campanha no próximo episódio. Vamos ver o que vai acontecer aqui com a Argentina. Eu tô pensando em, talvez, começar a pagar nossas dívidas, galera. Talvez, e somente talvez, pagar nossas dívidas vai melhorar a nossa economia e vai começar a melhorar aqui a nossa força cambial, né? Uma vez que a gente tem uma moeda forte o suficiente, nós podemos criar um bloco econômico ao redor dessa nossa moeda. Talvez, por enquanto, não dá pra fazer isso, tá bom? Galera, é isso aí. Agradeço. Todo mundo que ficou até aqui. Todo mundo que acompanhou até agora. Tamo mais do que junto e abraçados. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.